O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Oficio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminhando o processo relativo às contas da Prefeitura Municipal de Aguaí relativas ao exercício de 2010. Eu encaminho o referido processo do Tribunal de Contas à Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e determino a comunicação ao Prefeito para alegações, caso mesmo ache necessário. Oficio. Comissão especial de inquérito constituída pela resolução nº 1, 2012. Encaminhando o relatório final. Eu pedirei então que o secretário fizesse a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito. instituída pela resolução número 1 de 2012, alterada pela resolução número 3 de 2012. Esse relatório se trata a uma CEI que foi aberta nessa casa para tentar sobre algumas irregularidades em licitações. O presidente da CEI era o vereador Serginho e os membros eram o vereador Amaury e o vereador José Lázaro. Então eu peço, não, desculpa, essa não, o vereador Milanês e o vereador José Lázaro. Então eu peço que o secretário faça a leitura e depois se o presidente quiser expor alguma sobre a CEI, está à disposição. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito instituída pela resolução número 1 de 2012, alterada pela resolução 3 de 2012. Preâmbulo necessário. 1. Cuida-se o presente de relatório final da Comissão Especial de Inquérito pela resolução número 1 de 2012, alterada pela resolução 3 de 2012, CEI da Câmara Municipal de Aguaí, nos termos previstos no artigo 63 do Regimento Interno da Câmara de Aguaí, RI. Tem de vista a finalidade a que se destina este documento, buscamos elaborá-lo em consonância com as formalidades alencadas no artigo 62 do RG, Regimento Interno. Assim foram contempladas as cinco etapas previstas nesta norma regimental. Artigo 62. A exposição dos fatos submetidos à apuração. B. A exposição e análise das provas colhidas. C. A conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos. D. A conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. E. A sugestão das medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal. Diante disto, num primeiro momento, serão apresentados os objetos investigados pela CEI, tópico 2 e 1, com a indicação da estratégia adotada pela comissão para aclará-los, tópico 2 e 2. D. Delimitados os objetos, passa-se a abordá-los de forma sistemática, segundo dois eixos destacados pelos subscritores do requerimento da Constituição da CEI. D. E os indícios de fraude nas licitações na modalidade convite vencidas pela empresa Veneto Engenharia Limitada, tópico 3 e 1. D. E os indícios de fraude nas contratações diretas da empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada, tópico 3 e 2. Número 2. Importante destacar que, para a realização destas análises, foram utilizadas três fontes de dados. 1. Os documentos disponibilizados pela Prefeitura de Aguaí, quanto a tais procedimentos solicitatórios e contratações diretas. 2. Os apontamentos sobre eles feitos pela Unidade Regional 10, com sede na cidade de Araras, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2. Doravante denominada apenas como TCE-SP, e 3. As informações prestadas perante a CEI, por diversos investigados e testemunhas. 2. Nos casos aqui mencionados, o que se pretendeu fazer foi analisar os documentos disponibilizados pela Prefeitura de Aguaí, buscando identificar ilegalidades e irregularidades reiteradas que sugerissem este favorecimento. 3. Neste ponto, foram de grande valia as análises realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que corroboraram a maior parte das suspeitas iniciais dos edis de Aguaí. 4. Como se verificará, ao adotarmos esta estratégia de análise, tantas outras suspeitas dos subscritores do pedido de instituição da CEI foram confirmadas. Houve a comprovação, por exemplo, de que a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Aguaí não tinha qualquer critério para a seleção das empresas que concorriam com a Vênito Engenharia Limitada, o que sugere, ao menos em tese, que ela sempre concorria sozinha no certame. 3. Ao final, serão apresentadas as conclusões alcançadas ao cabo dos trabalhos da CEI e os encaminhamentos procedimentais cabíveis. Sendo estas informações premilinares que nos competia apresentar à minuta do relatório final. Parágrafo 2. Da CEI instituída pela Resolução 1-2012, alterada pela Resolução 3-2012. Objetos e desenvolvimentos. Parágrafo 2. Número 1. Dos fatos certos e determinados investigados pela CEI. 4. A CEI foi instituída em 13 de março de 2012, após a aprovação pelo presidente da Câmara de Aguaí de requerimento subscrito pelos EDIS, Adalberto Fassina, José Lázaro Pereira de Oliveira, Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e Tiago Roberto Maia de Souza. Em tal requerimento, os citados vereadores suscitaram com distinta clareza indícios de fraude que subjaziam a diversos procedimentos solicitatórios e contratações diretas realizadas pela Prefeitura de Aguaí entre os anos de 2009 e 2012. Sob o título Indícios de Fraude, o requerimento de instituição da CEI capitulou as seguintes ilegalidades. 1. Vêneto Engenharia Limitada pertence ao então diretor de obras. A empresa foi constituída por Lucas Mazon Serene e Beatriz Rezende Salgado Serene em 19 de julho de 2008. Lucas Mazon Serene era o diretor de departamento de obras do município. Em novembro de 2008, a sócia Beatriz se retira da sociedade, dando lugar a Alain Cristiano Mazon Serene, que não é engenheiro. Em 10 de setembro de 2009, às vésperas de sua empresa vencer várias licitações e celebrar diversos contratos administrativos justamente para obras de engenharia, isto é, relacionada à sua atuação na Prefeitura, transferiu suas cotas para seu outro irmão, Jean Daniel Mazon Serene, que também não é engenheiro. 1. Conforme consta na constatação do contrato social, a empresa ficou sem responsável técnico, já que o único engenheiro da família sócia é Lucas Mazon Serene, e que torna irregular sua atuação no mercado, não podendo ser contratada pelo poder público. 2. Há fortes indícios de que as propostas de preço apresentadas por Reama Comércio Construções e Terraplanagem Limitada, MK Projetos e Construções Limitada, Nacional Construtora e Empreendimentos Limitada, foram feitas pela Veneto ou por agente público do Executivo, pois a atenta análise das propostas de preços ofertadas nas licitações acima relacionadas faz e surgir uma triste constatação. A. As empresas Reama Comércio Construções e Terraplanagem Limitada, MK Projetos e Construções Limitada, Nacional Construtora e Empreendimentos Limitada, e Veneto Engenharia Limitada, cometeram reiteradamente a mesma violação à língua portuguesa, ao direcionarem suas propostas à prefeitura, ao invés de à prefeitura, ou seja, todas colocaram um acento agudo na letra A, quando a ocasião exige uma crase. Em que pese a complexidade da língua pátria, o uso de crase para endereçamento de correspondência, é de uso até dos que detêm rudimentares conhecimentos do idioma. Piora a situação o fato de que constou um acento agudo em todas as propostas. B. Essas mesmas empresas adotaram um padrão específico de endereçamento, usando maiúsculas e minúsculas exatamente para as mesmas palavras. C. Estas mesmas empresas, em inacreditável coincidência, usaram hífen separando a sigla CEP do número correspondente, e ponto para separar as cinco primeiros dígitos dos últimos três, quando, em regra, se usa hífen apenas para separar os números do CEP. D. Salvo a Vêneto, que utilizou fonte diversa, todas as demais empresas usaram a mesma fonte, mesmo padrão de letra, para endereçar suas propostas, o que, a toda evidência, é improvável decorrer de coincidência. E. Salvo a Vêneto, que apresenta a redação diferenciada, o texto das propostas das demais empresas mencionadas, é praticamente idêntico, o que só corrobora os indícios de que tudo o que se passou nessas licitações foi uma grande armação. F. Considerando que a única beneficiária das licitações foi a empresa Vêneto, coincidentemente pertencendo ao então diretor de obras, e ou seus irmãos não engenheiros, não é forçosa a conclusão de que as pseudo-propostas foram feitas no seio da própria administração. 3. A esmagadora maioria das empresas convidadas ou que participaram das licitações promovidas pela Prefeitura foram criadas durante o mandato do atual Prefeito, o que conduz à inefastável conclusão de que nenhuma tinha expertise ou experiência anterior para contratar com o poder público, de sorte a vulnerar o interesse público. Além disso, a criação de diversas empresas, justamente durante a gestão do atual Prefeito, entre parênteses, sua equipe cúmplice, levam a crer que só foram criadas para possibilitar as inúmeras contratações da empresa do diretor de obras e da outra empresa eleita para vencer licitações a ser contratada diretamente. 4. Somente no mês de agosto de 2010, a empresa Veneto venceu nada menos do que quatro licitações sempre concorrendo com licitantes que cometem erros incríveis e reiterados, como o caso das empresas Ademir Vilanova Reis, M.E., Norma Aparecida na Lei Rabelo, M.E., e João Dionísio Andrade e Companhia Limitada, que não conseguiram ser habilitados em nenhum certame, porque sempre se esquecem de apresentar certidões ou declarações exigidas no edital. Tanta sorte assim lembra o sujeito que ganhava na loteria toda semana. E o que dizer com a parceira Reama, Comércio, Construções e Terraplanagem, a eterna segunda colocada? 5. A empresa BE, Estruturas Metálicas, também foi beneficiada por uma sequência de quatro contratações diretas sem justificativa e sem atendimento às formalidades da lei para a realização de obras numa mesma localidade, o que caracteriza fracionamento indevido do objeto, ocorrido tão somente para fugir à licitação e beneficiar a empresa parceira. 6. A ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo Ministério Público a partir do conhecimento de fraudes em licitação cuja prova, além dos próprios documentos das licitações, inclui uma gravação de conversa envolvendo o agente político da Prefeitura, mencionando o nome do futuro vencedor de uma licitação antes mesmo dela acontecer. Ou seja, tudo leva a crer que a honestidade e a probidade foram assassinadas no Executivo Municipal na atual gestão. Com o fundamento em tais indícios de fraude, os subscritores requereram ao Presidente da Câmara Municipal de HI a criação da SEI para apurar os fatos certos e determinados aqui narrados, consistentes, em suma, nas fraudes em licitações realizadas na modalidade convite e nas contratações diretas por dispensa ou inegibilidade de licitação realizadas pelo Poder Executivo do Município de Aguaí, São Paulo, no período de agosto de 2009 a março de 2012, exemplificadas nesse decremento através das licitações e processos de dispensa que resultaram em contratação da Vêneto Engenharia Limitada, LAMARI Advogados Associados e BE Estruturas Metálicas. 5. Como não podia deixar de ser, a instituição da SEI, tanto pelo seu conteúdo como por sua finalidade, desagradou àqueles que haviam sido citados nominalmente. Tanto é assim que o prefeito de Aguaí impetrou dois mandados de segurança pleiteando a suspensão de seus trabalhos. Na segunda dela, o MS número 445 2012, mandato de segurança, MS, impetrado em 18 de abril de 2012, o chefe do Poder Executivo pede a suspensão dos trabalhos da SEI com um fundamento no caráter genérico das investigações, o que, segundo ele, afronta a legislação e a jurisprudência pátrias. ao analisar tal pedido, o digníssimo juízo da comarca de Aguaí concedeu a limitar pleiteada sob os seguintes fundamentos. Nesse sentido, de acordo com a balizada doutrina, o fato determinado deve ser entendido como algo que aconteceu e seu conhecimento em maiores detalhes é relevante para o poder legislativo, o que poderá ser apurado através da comissão de inquérito, que aferirá, quando ocorreu, o meio utilizado e o local onde cedeu. Isso porque, na lição de Pontes de Miranda, há investigação em abstrato sobre as causas e as consequências determinada crise pertence a outras comissões. No caso concreto, analisando o artigo 1º da resolução nº 1, de 13 de março de 2012, vê-se que fica constituída CEI, Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de apurar fatos certos e determinados consistentes nas fraudes ocorridas em licitações realizadas na modalidade convite e nas contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade da licitação, realizadas pelo Poder Executivo Município de Aguaí, no período de agosto de 2009 a março de 2012. Ao que se vê, o artigo 1º da resolução nº 1, de 13 de março de 2012, da Câmara Municipal de Aguaí, padece de contradítio em términos, pois, ao mesmo tempo em que invoca que a finalidade da comissão será apurar fatos certos e determinados, prossegue assevirando que eles consistem em fragos, quais ocorridas em licitações realizadas na modalidade de convite e nas contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação realizadas pelo Poder Executivo do Município de Aguaí. Ora, quais foram as fraudes em relação a quais contratos ou empresas contratadas ou, ao menos, em que setor da contratação? Pelo que se vê, a CEI padece de generalidade, porque não se tem ao menos vaga noção de quais são as contratações realizadas na modalidade de convite e, diretamente, por dispensa de inexigibilidade. Felicitação, questão subsuspeita. De acordo com a redação da mencionada resolução, todos os contratos firmados convite por dispensa ou inexigibilidade de licitação estão sob suspeita, o que aponta indícios da generalidade do objeto, entre parênteses, destaques ausentes no original. Em razão desta decisão, em 28 de maio de 2012, os solicitantes da instituição da CEI apresentaram o requerimento para que fosse dada a nova redação, o artigo 1º da resolução nº 1, 2012. Aprovada sobre o nº 3, 2012, o objeto das investigações da CEI foi restringido a uso. Artigo 1º Fica constituída a CEI com a finalidade de apurar fatos certos e determinados consistente nas fraudas ocorridas. No convite nº 13, de 2010, convite nº 21, 2010, convite nº 32, 2010, convite nº 43, 2010, convite nº 46, 2010, convite nº 48, 10, e no convite nº 52, 10, bem como no processo de dispensa de licitação tratado no Tribunal de Contas 879-10-11 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre parênteses e destaques ausentes no original. 6, diante disso, percebe que os objetos da CEI, cuja minuta de relatório final ora se apresenta, estão perfeitamente delimitados, eis que visa apurar os indícios de fraude consubstanciados em favorecimento da empresa Vênito Engenharia Limitada nas licitações na modalidade convite nº 13, 10, 43, 10, 46, 10 e 52, 10, e no favorecimento da empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada nas contratações diretas no Tribunal de Contas 879-2010-11 e nas licitações na modalidade convite de nº 21 e 48, 10. Parágrafo 2, nº 2, do desenvolvimento do desenvolvimento dos trabalhos da CEI. 7, tendo em mãos um grande número de fatos desconexicos que apenas sugeriam a ocorrência de fraudes em procedimentos licitatórios e contratações diretas realizadas pela Prefeitura de Aguaí, os trabalhos da CEI foram desenvolvidos sobre dois eixos. 1, identificação nos procedimentos licitatórios na modalidade convite e nas contratações diretas de fatos que confirmassem ou infirmassem as suspeitas iniciais de fraude e 2, colheita de depoimento de pessoas diretamente envolvidas nos procedimentos investigados. Na análise dos procedimentos licitatórios, foram de extrema importância os apontamentos técnicos feitos pelo TCE São Paulo. Nestes, nestes, observou-se que os indícios de fraude que motivaram a instituição da CEI eram acompanhados de diversas outras ilegalidades de cunho procedimental. Exemplificando, em todos os convites pela empresa Vêneto Engenharia Limitada, o Tribunal de Contas de São Paulo apontou a falta de comprovação de que os convites foram encaminhados a outras empresas, que houve exigência de atestados de desconformidade com a Lei 8666, 1993, e com a jurisprudência daquele tribunal, entre outras. 8. Com fundamento nestas suspeitas, foram definidos aqueles que seriam convocados e convidados pela CEI para ajudar a esclarecer os graves indícios de ilegalidade que iam se descortinando. num primeiro bloco, constaram os agentes políticos que articularam as licitações investigadas, quais sejam o senhor Gutenberg Adrian de Oliveira, prefeito municipal, e o senhor Lucas Mazon Serene, diretor de obras e serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Em seguida, foram convidados os representantes legais das empresas apontadas como beneficiárias do suposto esquema fraudulento, o senhor Jean Daniel Mazon Serene, da empresa Veneto Engenharia Limitada, e o senhor Aguinaldo Aparecido Fonseca Pinhão, da empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada. Depois, convidou-se o presidente da Comissão Permanente de Licitações e responsável pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Aguaí, o senhor Dirceu Aparecido dos Reis. Por fim, foram convidados algumas das pessoas cujos nomes apareciam com frequência nas licitações sob exame, quais sejam o senhor José Valdemar Esquinqua, da empresa HS Comércio e Serviços Limitado, o senhor João Dionísio de Andrade, da empresa João Dionísio de Andrada e Companhia Limitada, o senhor Ademir Vila Nova Reis, da empresa Ademir Vila Nova Reis ME, e o senhor Antônio Carlos Franco de Godói, da empresa Nacional Construtora e Empreendimentos Limitada. Para, nove, Para a grande frustração dos membros da CEI, apenas os empresários que tiveram seus nomes mencionados nos procedimentos solicitatórios e nas contratações diretas suspeitas compareceram para prestar informações. Não obstante as insistentes convocação dos agentes da Prefeitura Municipal e os reiterados convites aos representantes das empresas mencionadas nos processos solicitatórios, o único que compareceu foi o senhor Disseu Aparecido dos Reis, presidente da CPL. Não obstante tais ausências sejam sentidas não pelas informações que seriam prestadas, mas pelo desrespeito à sociedade haguaiana, entende-se que os trabalhos da CEI em nada foram prejudicados. É o que se passa a demonstrar. Parágrafo terceiro. Conclusões da CEI sobre os indícios de fraude. Parágrafo três, capítulo um, das fraudes nos convites. Número dez. O ponto abordado com maior acuidade no requerimento da instituição da CEI se refere aos diversos convites vencidos pela empresa Vêneto Engenharia Limitada, no período em que o irmão de seus proprietários e ex-sócio, o senhor Lucas Amazon Serene, ocupou o cargo de diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Aguaí. Esta questão suscitada pelos Redis não passou despercebida pelo Tribunal de Contas. Em todas as licitações vencidas por esta empresa, a Corte de Contas Paulista destacou. Constatamos que o sócio da empresa vencedora é o diretor do Departamento de Obras da Prefeitura. São irmãos. conforme certidão de folhas omisses. Entendemos, no caso dos autos, que a participação e a contratação da empresa que pertenceu ao servidor e agora é gerida por seu irmão pode não se harmonizar com os princípios que regem a administração pública, em especial os da moralidade impessoalidade e isonomia, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal. Entre parênteses, Tribunal de Contas 465-2010 e Tribunal de Contas 11-194-26-2007. 11-194-26-2007. entre parênteses, e a administração pública em geral, como os da moralidade, impessoalidade e exonomia. Nos termos da sentença lançada, proferida no Tribunal de Contas, número 465-6-10 e 4-3-2011, o conselheiro relator, Dimas Eduardo Ramalho, asseverou. Agrava a situação, os indícios apontados pela SDG, as folhas 148 e 149, no sentido de que, fato de terem sido convidados dois filhos do chefe de gabinete do prefeito, com a contratação ao final de um deles, não há que se falar em desafio ao inciso 3º do artigo 9º, da Lei de Situações e Contratos. Pois que tal norma, ao dispor sobre pessoas impedidas de participar das licitações e da execução de obras e contratantes e responsáveis pelo certame, não comportando uma interpretação extensiva. não resta qualquer dúvida de que a participação de parentes desse servidor, ainda mais do chefe de gabinete do prefeito municipal, não se harmoniza com os princípios que regem a administração pública, em especial aos da moralidade, impessoalidade e exonomia. A atividade administrativa afrontou, à luz dos princípios da eficiência e da moralidade, o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei Federal, número 8666-93, o que não assegurou a seleção da melhor contratação nem da proposta economicamente mais vantajosa à administração. Nesse contexto, resta claro que contratações envolvendo pessoa jurídica, da qual sejam sócios parentes, em linha direta ou colateral do servidor público investido em cargo de direção e de assessoramento, constitui evidente hipótese de violação ao princípio da moralidade, além de ofender aos princípios da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. princípios estes sempre presentes no artigo 37, capto da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei nº 866-1993. Esses princípios, dentre os quais destaca-se o da moralidade e o da impessoalidade, exigem que o agente público paute a sua conduta por padrões éticos que tenham como fim a consecução de interesse público, seja a qual for a espera de perdor do poder em que atua. Resumidamente, o administrador público não está autorizado a deixar de observar qualquer desses princípios norteadores citados acima, por melhor que possam ser suas intenções. Conforme os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da moralidade determina que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios da conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Complementando, Maria Silva Zanella, de Pietro, ilustra bem o real emprego do princípio da impessoalidade em prol da administração pública. Exigir impessoalidade da administração, tanto pode significar que esse adebuto deve ser observado em relação aos administrados, como a própria administração. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público e que tem que nortear seu comportamento. Nesse sentido, observa-se que as diversas contratações da empresa dos irmãos do Sr. Lucas Amazon Serene carregam em si fortes indícios de favorecimento. Tais afirmações encontram um forte embasamento na jurisprudência, podendo citar alguns julgados dos mais respeitados tribunais conforme transcritos abaixo. A contratação direta de parente pelo administrador público, sem prévio procedimento de dispensa ou inexigibilidade de listação ou qualquer justificativa plausível, afronta os princípios da impessoalidade, legalidade, transparência e moralidade administrativa, evidenciando o intuito de utilizar a máquina pública em proveito individual. Não se trata de mero descumprimento das formalidades exigidas em lei para a realização de contratação, mas de hipótese de favorecimento familiar por meio do poder público, o que destoa do senso comum e do dever da probidade inerente ao agente público. Supremo Tribunal de Justiça, R.E. nº 1-156-564-MG 2009-0174878-0, relator ministro Castro Meira. Ação civil pública em probidade administrativa. Empresa vencedora de licitação, utilizada como disfarce para efetiva aquisição de produtos oferecidos pelo irmão do então prefeito municipal, legislação municipal que proíbe a contratação de parentes, violação dos artigos 10, inciso 8º e 11 da lei de improbidade administrativa, aplicação das sanções previstas na lei 8.429-92, segundo o princípio da proporcionalidade, Exclusão de uma das penalidades impostas na R-sentença, premilinares afastadas, recursos parcialmente providos, TJ São Paulo, APCIV, nº 9947-042351-0, Teodoro Sampaio. 12. Se a relação de parentesco por si só pode constituir elementos suficientes para afirmar a existência de um esquema fraudulento para favorecer a empresa Vêneto Engenharia Limitada, o que se dizer quando tal fato é inserido no conjunto de ilegalidades identificadas nos procedimentos solicitatórios em que estão inseridas. Abaixo são elencados os princípios de ilegalidades recorrentes nos convites 13.10, 43.10, 46.10 e 52.10, todas vencidas pela empresa Vêneto Engenharia Limitada. Convite 13.10, o processo no Tribunal de Contas 8361011. A. Irregularidades. Ofensa ao artigo 22, parágrafo 3º da lei, nº 866. Não houve comprovação de envio de convites para as demais solicitantes. Convite 43.10, processo no Tribunal de Contas 875-2010-11. Descumprimento do artigo 43, caput 4 da lei, nº 8666-93. Ausência de pesquisa prévia de preços. Convite 46.10, processo no Tribunal de Contas 876-2010-11. Ofensa ao artigo 29 da lei, nº 866-93, ou seja, exigência de documentos deles citantes em desacordo com a legislação e com a jurisprudência do Tribunal de Contas de São Paulo. Convite 52.10, 882-1011 de descumprimento do artigo 61, parágrafo único da lei nº 866-93, ou seja, exigência de publicação resumida de contrato. A seguir, cada uma destas ilegalidades recorrentes será analisando, buscando-se, ao final, identificar em que medida ela se relaciona com os indícios de fraude que deram causa à instituição dessa CEI. A. Da ofensa ao artigo 22, parágrafo 3º da lei nº 866-93. 13. O convite é uma das modalidades de licitação prevista no artigo 22, caput, da lei nº 866-93. Segundo o Marçal Justem Filho, tal modalidade se caracteriza por ser o procedimento mais simplificado dentre as modalidades comuns de licitação, eis que nela faculta-se à administração escolher potenciais interessados, em particular, em particular, da licitação. Esses convidados não necessitam estar cadastrados previamente. Mas se admite a participação de qualquer outros interessados que manifestarem sem interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, desde que cadastrados. Destaques ausentes no original. Como se percebe, no excerto destacado, poderão participar dos convites. 1. Empresas convidadas pela administração pública, cadastradas ou não. 2. Empresas já cadastradas junto à administração pública, que, embora não convidada formalmente, manifestaram seu interesse em participar do CETE, com 24 horas de antecedência. E 3. Qualquer interessado que, atendendo a convocação afixada em lugar apropriado, artigo 22, parágrafo terço da lei 866-93, manifestou, às menos, 24 horas de antecedência, seu interesse em participar do CETE. 2. Observa-se que, em qualquer uma das formas de participação, o cadastro das empresas junto à administração pública assume papel central. 3. Nas palavras de Diógenes Gasparini, tal exigência decorre da própria simplicidade do convite. 4. Eis que, nessa modalidade, a entidade licitante presume, como boas, a habilitação jurídica, a qualificação técnica e qualificação econômica financeira e a regularidade fiscal dos convidados. 5. Esta exigência legal de manifestação de interesse, entre parênteses, e de cadastramento prévio junto à administração pública, fecha parênteses, tem como finalidades não apenas realizar um controle prévio da idoneidade dos possíveis licitantes, mas visa ainda evitar que a discricionariedade do administrador milite em desfavor do interesse público. 5. Nesse sentido, destaque-se as lições de Marçal Justem Filho. 6. A faculdade de escolha pela administração dos destinatários do convite deve ser exercida com cautela diante dos riscos de ofensa à moralidade e à isonomia. 7. Se a administração escolher determinados solicitantes ou excluir outros por preferências meramente subjetivas, estará caracterizado desvio de finalidade e o ato terá de ser invalidado. 14. Ao que parece, foi justamente esta descricionariedade da Prefeitura de Aguaí na seleção dos convidados que chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao analisar os convites vencidos pela Vêneto Engenharia Limitada, a Corte de Contas Paulista destacou em todos eles a não comprovação da emissão dos convites às empresas participantes, nem do número de empresas que retiraram o edital. 15. A observação da Corte de Contas Paulistas conduz a três interpretações. Há uma, que as empresas convidadas a participar do CETAMI eram escolhidas aleatoriamente pela Prefeitura de Aguaí, sem qualquer preocupação com suas idoneidades. Há duas, que as empresas do ramo pertinente ao convite não tinham acesso ao instrumento convocatório, o que pode sugerir restrição à competição. E há três, e o que parece mais evidente, que as licitações eram meras formalidades para legitimar a escolha da empresa Vêneto Engenharia Limitada. Ao ser confrontado sobre esses apontamentos do Tribunal de Contas de São Paulo, o senhor de seu Aparecido dos Reis ofertou a seguinte resposta. 2. 1. Como apontado pelo Tribunal de Contas de São Paulo, em diversas licitações não ficou comprovada a emissão de convites a empresas licitantes. O senhor pode esclarecer por que a emissão de tais convites não está devidamente documentada? Aí o depoente, com relação aos convites, foi uma das coisas que a gente defendeu a seguinte tese. Você chama a empresa para partizar e manda o edital onde consta um protocolo de recebimento. Nem sempre as empresas assinam esses protocolos e nos devolvem. Mas, se for verificado, todas elas tiveram a participação de, no mínimo, 13 empresas. Entre parênteses, destaques ausentes no original. Das palavras do presidente da CPL, da Comissão de Participação de Licitações, extrai-se três conclusões. 1. Que, conforme apontado pelo Tribunal de Contas, os convites eram feitos de forma aleatória, sem fundamento em cadastro prévio ou qualquer juízo que apontasse para a idoneidade das convidadas. 2. Não era exigido das convidadas o cadastramento prévio, conforme determina o artigo 22, parágrafo 3º da Lei 866-93. 3. E, terceiro, a simples apresentação de três empresas à data de abertura dos envelopes era suficiente para que fosse dado seguimento ao certâmbio. Esta total dissídia da Prefeitura de Aguaí pode explicar a razão pela qual, em três dos convites vencidos pela Vêneto Engenharia Limitada, entre parênteses, convite 4310, 4610 e 5210, metade dos licitantes foi inabilitada por não apresentar documentos corriqueiros em qualquer licitação, como certidões de regularidade junto ao Fundo de Garantia e ao INSS. Este fato, porém, não parece explicar o porquê da Vêneto Engenharia vencer a maior parte dos convites analisados. 15. Conforme destacado pelos EDIs que pediram à instituição da SEI, há casos fragrantes de que as propostas encaminhadas pelas concorrentes da Vêneto Engenharia Limitada foram elaboradas por uma mesma pessoa. No caso do convite 13-2010, apresentaram propostas, além da Vêneto, as Empresas Nacional Construtora e Empreendimentos Limitadas, a MK Projetos e Construções Limitadas. Ao comparar as propostas de preço dessas concorrentes da Vêneto Engenharia Limitada, observam-se coincidências praticamente impossíveis de acontecer, como o endereçamento à Prefeitura de Aguaí, ao invés de AA, a mesma grafia do CEP 13-860-000, Aguaí, São Paulo, entre outras recorrências. Os absurdos cometidos pelos envolvidos vão ao ponto de duas empresas terem o mesmo representante legal na mesma licitação. A licitação é o convite 13-10. As empresas são a Vêneto Engenharia Limitada e a Nacional e Empreendimentos Limitada e o representante técnico, o Sr. Antônio Carlos Franco de Godóio. Tais coincidências aparecem em todos os convites investigados, conforme demonstrado uma tabela baixa. Convite 13-10. Convidadas. Vêneto Engenharia Limitada, MK Projetos e Construções Limitada e Nacional Construtora Empreendimentos Limitada. Inabilitadas. Nada. Desclassificadas. A CPL, ou seja, a Comissão de Projetos e Projetos e Projetos e Projetos e Construções Limitadas, e Nacional e Construtora Empreendimentos Limitada, ou seja, a utilização de mesmo formato nas propostas da MK, da Nacional e da Navido. Final. Vencedora, Vêneto Engenharia Limitada. No convite 43-10. Convidadas. Vêneto Engenharia Limitada, Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada, Ademir Vila Nova Reis e Norma Aparecida Valen Rabelo. Inabilitadas. Ademir Vila Nova Reis, ME, Norma Aparecida Valen Rabelo, ME. Desclassificadas. Vênuma. Propostas suspeitas. Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada, por utilização do mesmo formato da proposta da Reama e da Vêneto. Convite 46-10. Participantes. Vêneto Engenharia Limitada, Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada, Ademir Vila Nova Reis e João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada. Inabilitadas. Ademir Vila Nova Reis, ME e João Dionísio de Entrada e Companhia Limitada. Propostas suspeitas. Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada. Utilização do mesmo formato da proposta da Reama e da Vêneto. Vencedora. Vêneto Engenharia Limitada. Convite 52-10. Convidadas. Vêneto Engenharia Limitada, Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada, Ana Maria de Paula Vicente, ME e João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada. Inabilitadas. Inabilitadas. Ana Maria de Paula Vicente, ME e João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada. Propostas suspeitas. Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada. Utilização do mesmo formato da proposta de Reama e Vêneto. Vencedora. Vêneto Engenharia Limitada. Convite 48-10. Convidadas. Black Eagle, Estruturas Metálicas Limitada, Vêneto Engenharia Limitada e Reama, Comércio e Construção e Terraplanagem Limitada. Inabilitadas nenhuma. Desclassificadas. Vêneto Engenharia Limitada foi desclassificada por apresentar preço superior ao previsto no edital. Propostas suspeitas. Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada, por utilização do mesmo formato da proposta da Reama e da Vêneto, embora esta última tenha sido desclassificada. A vencedora. Black Eagle, Estruturas Metálicas Limitadas. Convinte 21-10. Convidadas. Black Eagle, Estruturas Metálicas Limitada, Vêneto Engenharia Limitada, Reama, Comércio, Construção e Terraplanagem Limitada e João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada. Inabilitadas. Reama, Comércio e Construção e Terraplanagem Limitada e João Dionísio de Andrade e Companhia Limitadas. Desclassificadas. A CPL classificou propostas com valores superiores aos estabelecidos no edital. Propostas suspeitas. Vêneto Engenharia Limitada. Utilização do mesmo formato da proposta da Vêneto e Reama, embora esta última tenha sido inabilitada. vencedora, Black Eagle, Estruturas Metálicas. Como é possível se visualizar, quase sempre as mesmas empresas participavam dos certames, cometendo sempre os mesmos erros. Entre parênteses, como é o caso da João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada, ou, estranhamente, ficando em segundo lugar, quando apresentavam propostas graficamente idênticas aos das empresas vencedoras. Especificamente, o caso da Reama, Comércio e Construção e Terraplanagem Limitada. Isto reforça a tese de que as licitações vencidas pela Vêneto Engenharia não passavam de um baralho de cartas marcadas em que algumas empresas só enviavam suas propostas para legitimar o segmento do CETAM e outras apenas assinavam propostas falsas elaboradas por Outrem, especificamente a Reama. Corrobora esta assertiva o menos caso com que tais convites eram tratados pelos concorrentes da empresa dos irmãos do Diretor de Obras e Serviços Urbanos e de outro parceiro ganhador de contratos. Ao ser questionado sobre a retirada e inabilitação de sua empresa, o Sr. João Dionísio de Andrade, da João Dionísio de Andrade e Companhia Limitada, afirmou. Oito. A comissão pergunta. Já solicitaram a CPL orçamentos para outras obras e serviços? Depoimento. Solicitar? Solicitar não. Recebi convite. Sempre tem mais gente. Alguns eu ganho, alguns eu perco. Até estava vendo os documentos de vocês. Alguns eu perco por falta de documentos, por documentos vencidos. Em Vargigrande, eu perdi quatro nesse sentido. Se está no dital e se tem alguma coisa que está dentro do dital, só tem que ter a documentação certa. Como se observa, é justamente para evitar coisas que tais que o Tribunal de Contas de São Paulo tem sido ser posicionado firmamente no sentido de que a administração pública deve comprovar o envio de convites aos possíveis licitantes. Recentemente, inclusive, a Corte de Contas Paulista negou o provimento a recurso ordinário movido pelo ex-prefeito de Sertãozinho, sob o argumento de que a Prefeitura deixou ainda de certificar que ao menos três potenciais interessados efetivamente receberam o convite e também não consta nos autos a confirmação do envio do facsímile à única empresa participante. CF decisão recorrida. Destaques ausentes no original. 16. Diante do exposto, percebe que há fortes indícios de que os convites vencidos pela empresa Vêneto Engenharia Limitada e pela empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitadas eram manipulados de forma que o único concorrente com reais chances de contratar com a Prefeitura de Aguaí era esta empresa. do descumprimento do artigo 43 caput 4º da Lei 866-93. 17. A vantajosidade é um dos princípios norteadores das licitações e o fim maior que deverá ser buscado pela administração pública em suas contratações. Nos termos do artigo 3º caput da Lei 866-93, a licitação destina-se a garantir a observância de princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. em razão desta busca pelas propostas mais vantajosas é que o administração público deverá em regra sempre balizar suas contratações pelos preços correntes no mercado. Nesse sentido são os termos do artigo 43 caput 4º da Lei 866-93 a seguir transcrito. Artigo 43 A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. 4º Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento promovendo-se a decidificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 18º Ao analisar os convites vencidos pela Vêneto Engenharia Limitada o Tribunal de Contas de São Paulo destacou em dois deles convite 13.10 e 52.10 a ausência de pesquisa prévia de preços que demonstre a compatibilidade dos valores orçados com os praticados no mercado como determina o artigo 43 caput 4 da lei de licitações nos autos há somente a planilha orçamentária de folhas entre parentes omisses elaborado pela prefeitura sem qualquer referência de preço do mercado confrontado confrontado sobre este ponto o senhor disseu aparecido dos reis apresentou as seguintes justificativas na verdade todas as obras seguem um critério de preços ou CPOS ou FDE são preços prefixados para obras são tabelas do governo do estado do governo federal sem prejuízo dos esforços do presidente da CPR suas alegações não se sustentam embora as tabelas publicadas pela CPOS Companhia Paulista de Obras e Serviços e FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação ambas ligadas ao governo do estado de São Paulo sejam referências válidas de preço de mercado para obras de engenharia suas adoções devem estar prevista de forma expressa no instrumento convocatório neste sentido vejam-se as observações lançadas por Jorge Ulisses Jacobi Fernandes em seu VADMEC de licitações e contratações o TCDF acolheu o entendimento que compete ao próprio administrador público comprovar o fiel acatamento à legislação conforme lei 8666-93 artigo 113 assim a demonstração da compatibilidade de preços com o do mercado está a cargo do órgão contratante inserida no artigo 43-4 quando houver procedimento ou artigo 26 parágrafo único inciso 3 quando for o caso de contratação direta entre parênteses TCDF processo número 323698 b decisão 2046-2003 19 desta forma observa-se que assobejos indícios de que os convites vencidos pela empresa Veneto Engenharia Limitada não refletiam os preços correntes no mercado o que conjugado com a falta de emissão de convites entre parênteses debatido no tópico A acima aponta para lesão ao erário em vista da ofensa ao princípio da vantajosidade c das exigências de documentos para habilitação das licitantes 20 como já foi destacado nos tópicos A e B acima as licitações são instrumentos pelos quais a administração pública busca em suas contratações as propostas mais vantajosas isto é aquelas que apresentam maiores benefícios com os menores para os cofres públicos No entanto não basta a administração receber uma boa proposta ela tem que ter garantias de que o proponente tem condições jurídicas técnicas econômico financeiras de cumpri-la É justamente para isso que serve a fase de habilitação comum a todas as modalidades de licitação Nesta fase tratada entre os artigos 27 e 33 da lei 8666 93 a administração pública aferirá a capacidade do licitante de cumprir as obrigações assumidas Muito se debate porém sobre os limites a que está sujeita a administração pública na fixação destes requisitos de habilitação embora a própria constituição federal assevere em seu artigo 37 caput 21 que somente serão permitidas as exigências de qualificação técnica econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações muitas administrações comumente excedem este limite constitucional explica-se como diz o mandamento constitucional a documentação exigida na fase e habilitação deve refletir estritamente a capacidade do licitante em executar objeto do certame para além desta finalidade tais exigências afiguram-se em restrições à competitividade o que pode significar em última instância prejuízo do interesse público em favor dos interesses de uma empresa 21 foi exatamente isto o que o tribunal de contas de São Paulo verificou em todos os convites adjudicados à Vênito Engenharia Limitada segundo a corte de contas paulistas o item entre parentes omisses do edital entre parentes omisses exige como documento de habilitação a apresentação de certidões negativas do INSS e fundo de garantia de tempo de serviço como também o item entre parentes omisses determina a apresentação das certidões quando dá assinatura do contrato omisses a exigência de certidões negativas fere entendimento jurisprudencial deste tribunal entre parentes TC 807 barra 10 barra 09 uma vez que pode refletir na competitividade e economicidade do certame nos termos da citada jurisprudência a exigência de certidões negativas para comprovação de regularidade fiscal extrapola o disposto no artigo 29 capítulo terceiro e quarto da lei 8666 93 nos termos do voto do igreja do conselheiro Robson Maria tal exigência fere o princípio da competitividade e da economicidade pelas razões a seguir transcritas durante largo tempo o entendimento da corte rumou no sentido da impossibilidade de se exigir para efeitos de irregularidade fiscal certidão negativa de débitos posto que em dissonância com o previsto nos incisos terceiro e quarto do artigo 29 da lei de licitações uma nova interpretação balizada na conjugação entre a lei de licitações e o código tributário nacional se estabeleceu condicionando no entanto que ao exigir certidão negativa seja franqueada aos licitantes a possibilidade de apresentação da certidão positiva com efeito de negativa ou simplesmente prova de irregularidade a exemplo dos decididos nos autos do exame prévio do edital TC 43315 barra 026 barra 9 sessão de 16 de dezembro 2009 e no TC 269 barra 010 barra 04 sessão de 11 de nove 2007 ambos de minha relatoria com vista tal raciocínio decorre da interpretação dos requisitos inerentes à documentação necessária à regularidade fiscal prevista no artigo 29 da lei 8666 93 cujos incisos terceiro e quarto mencionam tão somente prova de regularidade associado ao artigo 205 206 do código tributário nacional ao permitir que tal comprovação seja ainda por certidão negativa e ou certidão positiva com efeitos negativa observe-se que a questão não é meramente terminológica tendo graves efeitos sobre a participação dos licitantes no certano as certidões negativas exigidas pelos editais em questão são documentos pelos quais certos órgãos estatais declaram a inexistência dependência dos licitantes perante si no caso do FGTS a Caixa Econômica Federal e no caso do INSS a Receita Federal do Brasil há casos no intentanto que tais débitos estão em aberto seja pela existência de processo administrativo seja judicial nestas situações não há como órgão público emitir certidão afirmando que a empresa não tem consigo qualquer pendência não há entretanto como impor a elas o efeito da existência de tais pendências como vetar a contratação com o poder público por exemplo por essas situações é que há certidões positivas com efeitos de negativa ou seja há pendências mas estas não geram seus efeitos até a decisão final do processo administrativo ou judicial 22 desta maneira observa-se que os convites sub examine ao exigirem para habilitação das licitantes a apresentação de certidões negativas para comprovação de regularidade perante o FGTS e o INSS restringem a competitividade e por consequência a oportunidade da administração pública selecionar a proposta mais vantajosa tópico A do descumprimento do artigo 61 parágrafo único da lei 8666 93 23 por fim há de se destacar as observações lançadas pelo Tribunal de Contas de São Paulo quanto ao descumprimento do parágrafo único do artigo 61 da lei 8666 93 a saber tal dispositivo legal estabelece a administração pública a obrigação de proceder a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial ainda nos termos desta norma jurídica a publicação resumida será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data qualquer que seja o seu valor ainda que sem ônus ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei 24 conforme apontado pelo tribunal de conta de são paulo em três dos convites vencidos pela veneto engenharia limitada houve o descumprimento desse dispositivo legal seja pela ausência da publicação convite 13 10 seja pela publicação extemporânea convite 43 10 o que aqui se analisa são os efeitos desses descumprimentos ao preceito legal segundo leciona marçal justem filho a publicação de que diz o parágrafo único do artigo 61 da lei 866 93 é condição de eficácia dos contratos administrativos ou seja sem ela esses contratos não gerarão no mundo do direito efeitos segundo o autor paranaense o instrumento contratual somente produzirá efeitos de regra após publicado na imprensa oficial a ausência de publicação do extrato do contrato não é causa de sua invalidade o defeito não afeta a contratação a publicação é condição para o contrato produzir efeitos na ausência ou no defeito da publicação a situação regulariza com nova publicação B 866 destaques ausentes no original isso significa dizer que sem a publicação o contrato pode até existir e ser válido no entanto não poderá produzir os efeitos dele esperado tal entendimento é sustentado não apenas pelo citado Marcel Justem Filho mas também por Carlos Ari Sundelf e Joel de Menezes Nimbur para os quais antes da publicação o contrato administrativo sequer é vigente além de ser um marco temporal para os contratos administrativos a publicação resumida tem outra finalidade segundo o Tribunal de Contas da União a publicação resumida do instrumento de contrato como se bem sabe é condição de eficácia do mesmo que somente produzirá seus efeitos após a sua realização e o motivo é muito simples a publicação prévia destina-se a evitar que seja executado um contrato que a sociedade não teve a oportunidade de conhecer portanto os deveres contratuais não estarão em vigor até que se tenha ocorrido a publicação do extrato do contrato sendo os prazos contratuais contados a partir da data da publicação e não da data da assinatura entre parênteses em comentários à lei de licitações e contratos administrativos Marçal Justem Filho página 528 11a ético 25 tendo em vista que as ilegalidades apontadas pelo tribunal de conta do estado de São Paulo não implicaram em qualquer prejuízo para a execução dos contratos celebrados entre a Vêneto Engenharia Limitada e a Prefeitura de Aguaí sendo regularmente executado mesmo sem o cumprimento das formalidades legais forçoso é reconhecer que a única prejudicada foi a sociedade de quem foi subtraído o direito de conhecer os contratos celebrados pela administração pública parágrafo terceiro dois dos indícios de fraude nas contratações diretas número 26 as contratações diretas são aquelas realizadas pela administração pública sem prévia licitação por configurarem exceções à regra antiparentes que é a de licitação conforme artigo 37 caput 21 da Constituição Federal as hipóteses em que as contratações diretas podem ser realizadas estão taxativamente previstas na lei 866693 e se dão e são de dois tipos inexíveis e dispensadas nas inexigibilidades artigo 25 da lei 8666 1993 não se aplica a regra de licitar por total impossibilidade de concorrência exemplo se a câmara de Aguaí quer ter em sua sede uma escultura da artista nipo brasileira tome o taque não é possível a realização de licitação para tal contratação a artista é única já nas dispensas de licitação artigo 24 ela é 866 93 a competição é possível mas como diz Marçal Justem Filho os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão adivir desta forma dispensa-se a licitação em qualquer das hipóteses porém uma administração pública deverá avaliar com extremo zelo a necessidade da contratação direta já que seu uso incorreto pode caracterizar até o ilícito penal previsto no artigo 89 caput da lei 866 93 daí que em tais contratações o administrador deverá se resguardar justificando adequadamente os motivos destas contratações vale apontar que tais justificativas não se restringe apenas a emergência que motiva a contratação o administrador público deverá ainda e sempre que possível justificar o preço pago por determinado produto obra ou serviço tal exigência tem dois objetivos expor as reais necessidades da contratação direta e garantir a boa aplicação dos recursos públicos deve-se dizer que a emergência ou quem seja as contratações diretas não permite ao administrador aplicar os recursos públicos de qualquer maneira tanto é assim que assente na jurisprudência das cortes de contas brasileiras o entendimento que mesmo nesses casos o administrador deverá realizar pesquisa de preço junto a no mínimo três fornecedores do ramo do objeto que se pretende contratar diretamente 27 nos casos em análise os subscritores do pedido da instituição da ASEI suscitaram indícios de ilegalidade que sugeriam um esquema de fraude para beneficiar a empresa Black Eagle estruturas metálicas limitada em contratações diretas realizadas pela prefeitura de Aguaí isto porque foram realizadas em curto espaço de tempo quatro dispensas de licitação todas vencidas por esta empresa e que tinham por objeto aquisição de materiais prestação de serviços especializados de fabricação instalação de portão e bocas de lobo reforma de estrutura metálica de galpões reparos em pilares e serviços de munque no Ciazinha no município de Aguaí autuadas pelo TCE São Paulo no processo TC 879 2010-2011 tais contratações diretas foram objetos de minuciosa análise dentre os pontos destacados pela cor de contas paulista estão a falta de justificativa das contratações e até mesmo da emergência o que sugere que a relação a realização das dispensas para execução de reformas na mesma localidade pode configurar o fracionamento das despesas alterando a modalidade cabível de licitação em descumprimento ao artigo 23.1 a da lei 8666-93 ao princípio da competitividade e o artigo 37.21 da Constituição Federal 28.1 a seguir será analisada a questão do fracionamento das despesas nas contratações diretas em análise mas não sem antes apresentar um fato extasiante descoberto nos cursos da trabalho dos trabalhos da SEM a Prefeitura de Aguaí admitiu propostas de preço falsas nesses processos de dispensa de licitação a os indícios de falsificação nas propostas de preço 29 ao comparar as diversas propostas de preço apresentadas pelas mesmas empresas é perceptível até mesmo a pessoas leigas em grafo técnica que não há um padrão de assinatura dos proponentes e que sequer o timbre de suas empresas permanece ao longo do tempo diferente dos convites explorados no tópico terceiro 1a em que ao menos a assinatura das propostas de preço aparenta ser dos representantes legais das empresas entre parentes o que sugere um acordo nas contratações diretas se está diante de falsificações grosseiras com fundamento em tais suspeitas a CEI convidou para prestar clarecimentos os representantes das empresas João de Anísio de Andrade e Companhia Limitada entre parentes o senhor João de Anísio de Andrade e da HS Comércio e Serviços Gerais o senhor José Valdemar Esquinca ao serem confrontadas com as propostas de preço supostamente enviados pelas suas empresas qual não foi a surpresa dos membros da CEI quando esses empresários afirmaram que das documentos não passavam de falsificações ou seja nem eles e nem qualquer pessoa com poderes para tanto haviam encaminhado tais propostas à prefeitura de Aguaí isso se passou em pelo menos duas das contratações diretas analisadas pelo Tribunal de Contas no TCE 879 2010 2011 por exemplo ao ser questionado sobre a contratação de empresa especializada para ser ralira para execução de reforma adequação e pintura da estrutura metálica do Oceazinha entre parênteses folhas 17 e 18 do Tribunal de Contas 879 10 11 tanto o senhor João Dionísio de Andrade quanto o senhor José Valdemar Esquinca entre parênteses os únicos que mandaram proposta de preço além da contratada Black Eagle ou estruturas metálicas limitada confirmaram que assinaturas em tais propostas não eram nem suas e nem de qualquer pessoa com poderes para representar suas empresas o mesmo se passou com a contratação de serviços para fabricação e instalação de bocas de lobo e do portão do Ciazinha entre parênteses folhas 11 do Tribunal de Contas 879 barra 10 barra 11 neste caso o senhor José Valdemar Esquinca foi enfático em afirmar que nem a que nem a que nem a assinatura é sua e sequer o timbre da proposta de preços é utilizado por sua empresa embora fujam dos fatos certos e determinados investigados pela SEI vale apontar ilustrativamente que esses empresários não confirmaram serem suas assinaturas de diversas outras propostas de preço que instruíram contratações diretas realizadas pela Prefeitura de Aguaí no caso da contratação da empresa para a realização de obras na creche da Vila Braga os menos empresários entre parentes novamente os únicos que enviaram proposta junto com a Black Eagle estruturas metálicas de Mitara não confirmaram serem suas assinaturas nas propostas de preço que instrui a contratação direta realizada pela Prefeitura de Aguaí ou seja em pelo menos uma das contratações diretas investigadas pela SEI a Prefeitura de Aguaí se valeu de falsidade de documento particular entre parênteses artigo 298 caput do código penal para fraudar a licitação entre parênteses artigo 93 caput da lei 8666 de 93 se isto se confirmar o administrador público fica sujeito além das penas combinadas a estes crimes a condenação por improbidade administrativa nos termos do artigo 10 caput 8 da lei número 8429 de 92 30 a autoria de tais falsificações deverá ser apurada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em possível ação penal isto não se confunde porém com a responsabilidade do presidente da CPL pela decídia em que no mínimo não ter buscado verificar a autenticidade de tais propostas de preços falsos b do fracionamento de despesas 31 por derradeiro no que tange as contratações diretas vale abordarmos o indício apontados pela Corte de Contas Paulista da existência de fracionamento de despesas nas obras do Ciazinha nos termos lançados por aquele órgão de controle suspeita-se que a realização das dispensas para execução de reformas na mesma localidade pode configurar o fracionamento das despesas alterando a modalidade cabível de licitação em descumprimento o artigo 23 caput 1 a da lei número 8666 93 ao princípio da competitividade e o artigo 37 21 da Constituição Federal o fracionamento de despesas caracteriza quando se divide a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior a recomendada pela legislação para o total da despesa ou para efetuar contratação direta a verificação se dá dentro de um mesmo exercício financeiro ou seja se a soma das despesas exceder os limites de dada modalidade licitatória resta configurado o fracionamento das despesas 32 no caso das contratações diretas realizadas junto à empresa Black Eagle estruturas metálicas limitada foi justamente isso que ocorreu conforme destaca o TCE São Paulo de acordo com as notas de empenho pedido de compra e notas fiscais as despesas ocorreram com reformas no Ciazinha entre junho e julho de 2010 por meio de quatro dispensas de licitação que totalizaram 22 415 e 55 centavos valor este superior àquele previsto no artigo 24 1 da lei de licitações entre parênteses 15 mil como se observa as contratações diretas realizadas pela prefeitura de Aguaí junto a esta empresa se enquadra no valor limite dos convites que é de 150 mil reais artigo 23 capo de 1 alínea a da lei 8666 93 não nos 15 mil que possibilitam as dispensas de licitação por valor artigo 24 capo de 1 da lei 8666 93 neste sentido vale destacar as lições de Marçal Justem Filho é perfeitamente válido entre parênteses eventualmente obrigatório promover fracionamento de contratações não se ademite porém que o fracionamento conduza a dispensa de licitação é inademissível que se promova dispensa de licitação fundando-se no valor de contratação que não é isolada existindo pluralidade de contratos homogêneos de opjeto similar considera-se seu valor global tanto para fins de aplicação do artigo 24 inciso 1 e 2 como relativamente a determinação de modalidade cabível de licitação o presente caso é exemplificativo do porquê o ordenamento jurídico rechaça o fracionamento dessas despesas que faz os procedimentos licitatórios serem preteridos em favor das contratações diretas nas contratações diretas a competitividade é restrita ao que se pode descambar em favorecimento de certas empresas em prejuízo do interesse público neste sentido recentemente o STJ em acordo de lavra do ministro Mauro Camp Bill Bar Marques decidiu processual cível e administrativo ofensa ao artigo 535 do CPC inocorrência fracionamento de objeto para provocar dispensa prejudicial ao erário em re IPSA artigo 334 inciso 1 do CPC fato notório segundo regras ordinárias de experiência inquérito civil valor probatório relativo carga probatória de prova documental autenticidade dos documentos obtidos na fase prejudicial não questionada suficiência dos elementos probantes 5 no mais é de se assentar que o prejuízo ao erário na espécie entre parênteses fracionamento de objeto licitado com ilegalidade da dispensa de procedimento licitatório fecha parênteses que geraria a lesividade apta a ensejar anulidade e o ressarcimento ao erário é em re IPSA na medida em que o poder público deixa de por condutas de administradores contratar a melhor proposta entre parênteses no caso em razão do fracionamento e consequente não realização da licitação houve verdadeira verdadeiro direcionamento da contratação 7 ora evidente que segundo as regras ordinárias de experiência entre parênteses ainda mais levando em conta tratar-se na espécie de administradores públicos fecha parênteses o direcionamento de licitações por meio de fracionamento do objeto e dispensa indivíduo de procedimento de seleção entre parênteses conforme reconhecido pela origem levará a contratação de propostas eventualmente superfaturadas entre parênteses salvo nos casos em que não existem outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos ou serviços oitavo não fosse isso bastante toda a sistemática legal colocada na lei 8666 de 93 e no decreto lei 2386 baseia-se na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da melhor proposta em ambiente de igualdade de comissões 9 desta forma milita em favor da necessidade de procedimento licitatório precedente à contratação a presunção de que na sua ausência a proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos dispendiosa daí porque o prejuízo ao horário é notório precedente RESP 1190.189SP de minha relatoria segunda turma de JE 10 de 9 2010 número 10 despiciência pois a necessidade de prova do efetivo prejuízo porque constatado ainda que por meio de inquérito civil que houve indevido fracionamento de objeto e dispensa de licitação injustificada parênteses novamente essas foram as conclusões da origem após a análise dos autos o prejuízo é inerente à conduta afinal não haveria sentido no esforço de provocar o fracionamento para dispensar para dispensar a licitação se fosse possível desde sempre mesmo sem ele oferecer a melhor proposta pois o peso da ilicitude da conduta peso esse que deve ser conhecido por quem se pretende administrar faz concluir que os envolvidos iriam aderir à elegridade se esta fosse viável aos seus propósitos como se vê geralmente os fracionamentos de despesas que conduzem a contratações diretas se relacionam a direcionamentos de editais entre parênteses e não a falta de planejamento administrativo como sustentam alguns autores tanto é assim que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido que em tais casos o administrador público deverá ser responsabilizado por ato de improbidade neste sentido a lei número 8.429 92 prevê a imposição de sanções aos agentes públicos que pratiquem tais atos nos casos em que a importe em enriquecimento ilícito entre parênteses artigo 9 b causem prejuízo ao erário artigo no 10 c atentem contra os princípios da administração pública artigo segundo para os atos administrativos que autorizaram a realização das despesas sem prévia licitação não sendo caso de dispensa ou inexigibilidade nos termos do artigo 24 e 25 da lei 86693 devidamente identificados é forçoso o reconhecimento de que o réu praticou atos de improbidade administrativa como previsto no artigo 10 incisos 8 e 11 da lei 8429 de 92 estes atos sem dúvida ocasionaram danos ao erário municipal motivo pelo qual são suficientes para o reconhecimento da prática de improbidade administrativa nos modos do dispositivo supracitado 33 nos casos em análise há fortes indícios de que o fracionamento visava justamente ensejar a utilização da contratação direta o que aliado ao comprovado uso de orçamentos falsos torna as contratações da empresa Black Eagle estruturas metálicas limitadas ilegais e criminosas parágrafo terceiro número 3 outro indício de fraude identificado pela CEI a classificação de propostas com preços superiores ao máximo fixado pelo edital 34 um ponto comum entre os convites vencidos pela Vêneto Engenharia Limitada e pela Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada é a reiterada prática da CPL em classificar as empresas que apresentavam valores maiores que ao máximo fixado pelo instrumento convocatório ao ser indigado ao ser indagado sobre isso o senhor disseu aparecido os reis afirmou as planilhas eram baseados em planilhas CPOS e FDE a questão de estar acima ou não precisa ver o que estava constando no edital se o edital constasse que seria desclassificado se estivesse acima a planilha é uma base nem sempre é constado no edital que não pode ultrapassar na maioria das vezes quando ultrapassou não chegou a um 2% e ela tinha um preço mais baixo preliminarmente há de se descartar que os argumentos lançados pelo presidente da CPL encontram respaldo numa dicotomia existente na doutrina entre preços máximos e preços estimados Joel de Menezes Nibur apresenta estas diferenças da segunda forma trata-se de duas coisas diferentes com funções e efeitos diferentes em síntese o preço máximo opera como condição pré-estabelecida no edital para as propostas aquelas que consignarem preço acima do máximo estipulado devem ser desclassificadas de plano sem a necessidade de maiores justificativas já o preço estimado não agrega tamanha força trata-se de mera referência de estimativa da administração do quanto ela planeja desenvolver para o contrato prestando-se a orientar a formulação das propostas por partes dos licitantes sem autorizar qualquer espécie de sanção ou a desclassificação daquelas propostas que consignarem preços superiores a ele vale apontar no entanto que essa diferença vem sendo relativizada pelo TCU com aproximação dos conceitos para fins de desclassificação das propostas que excedem o valor estimado nesse sentido trata-se de uma questão meramente formal a nomenclatura utilizada nos parece de pouca importância no presente caso contudo importante observar que as planilhas contendo a estimação de preços folha 1678 18684 contemplam os seguintes termos e respectivos valores para cada lote de citado previsão de dispêndio previsão mensal de dispêndio previsão do contrato em 12 meses e previsão do contrato em 30 meses além disso no texto da mensagem eletrônica que encaminha tais planilhas folha 1678 consta que as mesmas seriam planilhas de preço a serem utilizadas para a nova contratação e que deveriam servir como parâmetro desta forma resta comprovada a importância das estimativas de preço elaboradas para cada lote a ser licitado e a legitimidade quanto a utilização das mesmas como referência pelo pregoeiro não se configurando qualquer irregularidade quanto o assunto em questão em outro acordo no mesmo sentido o TCU determinou a entidade licitante que se abstivesse a adjucar propostas com valer superiores aos preços de referência estimados na forma interna de seus processos licitatórios com vistas a dar eficácia ao disposto no artigo 48 inciso segundo da lei 8666 de 93 35 no caso em tela no entanto estas construções doutrinárias e jurisprudenciais passam ao largo isto porque todas as licitações sob exame tinham por critério de julgamento o menor valor global ou seja o preço que constava das planilhas era o preço máximo que poderia ser ofertado pelos licitantes além disso estava expressamente previsto nos instrumentos editalícios conforme destacado pelo próprio TCE que o item o MISIS do ital prevê a desclassificação da proposta que apresentar preço excessivo ao praticado no mercado ou fixado por autoridades competentes como já foi dito acima tópico B não há nos processos licitatórios quaisquer referências a preços do mercado da maneira que a única referência válida é a planilha anexada pela administração pública que em hipótese alguma poderia ser descumprida nesse sentido vale citar dois acórdãos do TCU promova a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos do edital e conforme o caso com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou ainda com o constante do sistema de registro de preços depois registre nas atas de julgamento a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital o atendimento às explicações técnicas bem como a desclassificação de propostas desconformes ou incompatíveis e os fatos que a motivaram 36 como se observa para além dos aspectos relativos aos convites apontados no tópico 3.1.a os convites não eram apenas direcionados a algumas empresas como ainda eram cometidas ilegalidades a fim de conferir áreas de legitimidade aos procedimentos entre parênteses ainda que cometendo outras ilegalidades fecha parênteses número 4 4.1 das conclusões da CEI os trabalhos desenvolvidos pela CEI instituída pela resolução número 1 de 2002 entre parênteses alterada pela resolução 3.2.012 tiveram por objetivo investigar indícios de fraude envolvendo a contratação das empresas Veneto Engenharia Limitada e Black Eagle com estruturas metálicas limitadas em determinadas licitações na modalidade de convite e contratações diretas para tanto foram adotadas estratégias no sentido de verificar se as suspeitas que motivaram sua instituição eram fundadas ou se não passavam de infelizes coincidências depois de analisados documentos recolhidos depoimentos de um investigado e algumas testemunhas chegou-se às conclusões a seguir expostas número 38 quanto as licitações na modalidade convite e o presidente da CPL não comprovou a emissão dos convites nas empresas que participavam de tais licitações o que leva à conclusão de que ou essas escolhas eram feitas de maneira aleatória sem qualquer avaliação sobre a idoneidade das licitantes ou o que é mais grave que tais procedimentos não passavam de encenações que visavam apenas legitimar a escolha de empresas previamente escolhidas esta última conclusão mostrou-se a mais condizente aos convites analisados eis que se verificou que as propostas de preso apresentadas pelas concorrentes da Veneto Engenharia Limitada e da Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada seguiam um padrão que sugere terem sido elaboradas pela mesma pessoa no âmbito de um acordo entre as concorrentes e um tal fato é agravado quando se observa que as solicitações das licitações partiram quase sempre do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aguaí cujo diretor à época era justamente irmão dos proprietários da empresa Veneto Engenharia Limitada o senhor Lucas Mazon Seren tal fato indica o que é corroborado pelo conjunto dos fatos coligidos nesse relatório que a empresa Veneto Engenharia Limitada foi vaporecida em razão deste fato e corrobora a conclusão da legitimação pelo procedimento dois fatos apurados durante a CEI Há Há uma que os editais de convite eram extremamente restritivos pelo que mesmo que alguma empresa quisesse participar do sistema manifestando-se interesse com a antecedência prevista na lei 8666-93 encontraria grandes dificuldades em razão da exigência de certidões em desacordo com o artigo 29 da lei 8666-93 e com a jurisprudência do CE São Paulo Há duas que quando as empresas não eram inabilitadas por deixarem de entregar documentos corriqueiros a CPL as criticava mesmo que suas propostas excedesse um valor limitado fixado no instrumento convocatório I I I ou seja 3 restou comprovado ainda que os preços pagos pela prefeitura de Aguaí pelos serviços contratados nestas licitações não tinham como parâmetro os preços praticados no mercado em total afronta o artigo 43 caput 4 da lei 8666 de 93 isto aliado à ausência da comprovação dos convites aponta para um fato mais grave as licitações as licitações podem não ter sido apenas direcionadas para que as empresas Veneto Engenharia Limitada e Black Eagle Estruturas Metálicas Limitadas saíssem meteorosas como poder ter custado mais caro do que deveriam 4 por fim para fechar este quadro de ilegalidades verificou-se que a CPL deixou por retiradas vezes de publicar os resumos dos contratos nos termos de que termina o artigo 61 paráfra único da lei 8666 93 ao proceder desta maneira subtrair isso da sociedade haguaiana entre parentes como também dos órgãos fiscalizadores como o Ministério Público Estadual a oportunidade de conhecê-los e eventualmente constituir suas legalidades 39 em relação às contratações diretas investigadas duas das posições iniciais ficaram sobejamente demonstradas a primeira é que houve fracionamento das despesas de forma a beneficiar interesses privados em prejuízo do erário depois que foi feito uso de orçamentos falsos para legitimar a contratação da empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada Além da empresa beneficiada destaca-se mais uma vez o papel do presidente da CPL o senhor de seu aparecido dos reis e do então diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aguaí o senhor Lucas Mazon Seriel isto porque como esclarecido pelo próprio presidente da CPL nas contratações diretas era quase sempre o diretor que oferecia os orçamentos de que se conclui que as falsificações têm suas origens ou no Departamento de Obras e Serviços Urbanos e ou ainda no próprio setor de compras cujo representante é o mesmo senhor de seu aparecido dos reis número 4 2 das responsabilidades e dos encaminhamentos procedimentais 40 não cabendo a CI qualquer papel de órgão julgador de quem quer que seja ou decisório quanto a medidas concretas cabe-lhe entretanto a função de produzir relato esclarecedor do fato investigado e se for o caso sugestão de medidas a serem adotadas segundo o juízo do plenário da Câmara Municipal nos casos em análise ficou demonstrada a existência de um esquema fraudulento que envolvia de um lado os agentes públicos e políticos da Prefeitura de Aguaí e do outro empresas privadas que ou contratavam com a empresa pública entre parênteses no caso as empresas Vêneto Engenharia Limitada e a Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada o que apenas figuravam no certame sem pretensões de contratar 41 Neste sentido verificas como central o papel do senhor de ser o aparecido dos reis responsável pelas licitações e compras da Prefeitura de Aguaí ao realizar licitações e contratações diretas em desacordo com a lei 866693 este senhor incorreu nos crimes tipificados no artigo 89 e 90 desta lei de licitações nos mesmos crimes e ainda naqueles previstos do decreto lei 2001 201 67 incorre ainda o senhor Gutenberg Adler de Oliveira prefeito municipal que na qualidade de ordenador de despesas homologou e adjudicou os certames licitatórios os certames fraudulentos e ainda firmou os contratos fraudulentos e ao que tudo indica participando e tendo conhecimento dos descalabros no mesmo lado avutam-se as responsabilidades do senhor Lucas Mazon Serene então diretor do departamento de obras e serviços urbanos da prefeitura de Aguaí para além dos crimes tipificados no artigo 89 e 90 da lei 866693 a este senhor ainda pode ser imputada a prática prevista no artigo 91 caput desta lei segundo a qual é crime entre parênteses patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração dando causa a instiração dando causa a instalação de licitação ou a celebração de contrato cuja invalidação viera a ser decretada pelo poder judiciário isto em razão das diversas licitações vencidas pela empresa de propriedade de seus irmãos entre parênteses e da qual fora sócio a Vêneto Engenharia Limitada não há que se desprezar a necessária verificação da atuação dos agentes públicos da área jurídica da municipalidade que no emínio ignoraram todas as óbvias ilegalidades praticadas importantes salientar que comprovadas as falsificações nas propostas de preço entre parênteses nos convites e nos orçamentos entre parênteses nas contratações diretas é medida de rigor suas anulações pelo poder judiciário nos termos do artigo 59 caput da lei 8666 93 além das imputações dos crimes de falsidade tipificados no artigo 297 298 do Código Penal o contexto fático nos leva a indicar a necessidade de apuração para constatação de eventuais crimes de corrupção ativa e passiva entre parênteses artigo 317 e 333 do Código Penal e ainda considerando a constante participação de inúmeras pessoas entre parênteses agentes públicos contribuição de inúmeros agentes privados fecha parênteses em cada uma das constantes fraudas aqui constatadas da possível ocorrência de crime de quadrilha ou bando tipificado no artigo 288 do Código Penal comparecem ademais indícios de improbidade administrativa na forma do artigo 10 caput 8 da lei 8429 92 entre parênteses o que alcança inclusive os particulares envolvidos que tenham contribuído ou endividamente ser beneficiado com a ilegalidade consoante artigo 3 o que adicionado aos crimes imputáveis aos agentes políticos públicos e particulares impõe a acei o encaminhamento de cópia de seus atos ao Ministério Público Estadual à autoridade policial e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 43 fragadas as ilegalidades delineadas dos prejuízos ao erário e identificados os indícios de responsabilidade depois de subscrito pelos seus pares os passos procedimentais a serem seguidos pela CEI para ultimar os trabalhos são 1 protocolo protocolo do relatório final circunstanciado da CEI junto à Secretaria da Câmara Municipal de Aguaí artigo 64 caput do regimento interno 2 a igreja presidência da Câmara Municipal de Aguaí recebidos o relatório e proposições da CEI deverá encaminhá-los diretamente para a leitura do plenário terceiro o encaminhamento do relatório final circunstanciado da CEI ao Ministério Público e outros órgãos Tribunal de Conta do Estado de São Paulo autoridade policial fecha parênteses pode ser feito diretamente conforme a previsão do artigo 58 parágrafo terço terceiro parte final da Constituição Federal e artigo 64 do regimento interno da Câmara Municipal de Aguaí Aguaí 31 de outubro de 2012 assinado José Lazo Pereira de Oliveira relator aprovado e subscrito por 1. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci é aprovado e subscrito pelo vereador Luiz Antônio Miranês eu determino o encaminhamento do relatório ao Ministério Público Tribunal de Contas e a polícia de acordo com o pedido que a polícia civil de acordo com o pedido feito pelo relator e os demais componentes da da CEI continuando então nossos trabalhos pedir que o senhor aparecer aí aparecer número 106 2012 parecer 106 2012 comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de resolução número 63 2012 que autoriza a juizamento de mandato segurança e da outras providências só um momento esse projeto se parecer número 106 2012 que está sendo lido hoje eu pediria devido a urgência das coisas que tem ocorrido na administração municipal eu pediria que se o plenário concordar eu pediria que esse projeto fosse votado ainda na sessão de hoje na ordem do dia de hoje então estou colocando em votação o meu pedido que é votar o projeto ainda hoje projeto de resolução número 63 2012 os vereadores que forem favoráveis ao meu pedido permaneçam como estão foi aprovado com o voto contrário do vereador Amauri vereador milanês e vereador Landiva então o projeto o projeto de lei número 63 projeto de resolução 63 que autoriza ajuizamento e mandato de segurança da outras providências está para a hora do dia de hoje também parecer 107 parecer 107 2012 da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de emenda a lei orgânica do município número 1 2012 que altera o artigo 28 da lei orgânica do município que trata sobre a composição da mesa diretora da câmara municipal de Aguaí eu anuncio o referido projeto emenda a lei orgânica para a pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento 46 2002 do vereador Adalberto Facina e outros solicita ao executivo informações sobre a merenda escolar o referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção moção de aplausos do vereador 200 milianês e demais vereadores ao senhor Cláudio Tonizete Rodrigues Franco pela aquisição da antiga indústria Vanini a referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplausos 105 2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais a jovem Daiane Stefani Olalio Barbosa pela aprovação em primeiro lugar no vestibular para o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro a referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão eu só queria também fazer o comunicado comunico que o balancete da Câmara Municipal encontra-se à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara como não tem mais matéria algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Serginho Sr. Presidente mesa diretora vereadores pessoas aqui presentes e ouvintes da internet conforme foi disse aqui hoje foi encerrado e entregado o relatório final do Macei o Macei que foi instaurada em março deste ano de 2012 e encerrando seu relatório final agora no dia 31 de outubro de 2012 isso é quase oito meses de trabalho trabalho que eu agradeço a compreensão da população que estava ansiosa com os fatos agradeço os vereadores o relator José Lázaro e o secretário milanês porque foram diversas reuniões foram diversas audiências em que sempre tiveram presente os dois vereadores e nesse tempo que foi esticado nesses oito meses foi devido a diversos mandatos de segurança que o prefeito impetrou na justiça as pessoas convocadas para as audiências não vinham prestar esclarecimento faltavam precisavam ser chamados de novo e também não compareceram para depor nessa seia nem o engenheiro Lucas e nem o prefeito Gutenberg esse sempre alegando não ter tempo pois estava cuidando da cidade e de sua campanha sempre alegando isso embora eu vereador José Lázaro vereador milanês também tínhamos o que fazer além de fazer as reuniões aqui deixamos também a nossa campanha de lado e sempre esperando aguardando talvez tinha dia que aqui passamos o dia sentado aqui aguardando essas pessoas que não vinham se esclarecer que a gente não estava aqui para acusar ninguém e sim para para apurar fatos fatos que foram apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como disse o seu secretário doutor Dalberto esse relatório será encaminhado para os órgãos competentes Tribunal de Contas do Estado pelo Ministério Público e Polícia Civil para que tomes as suas cautelas e providências e gostaria de dizer também que essas documentações da SEI encontram-se disponíveis no site da Câmara para os interessados no mais acho que era isso que tinha para esclarecer muito obrigado a todos mais algum vereador quer fazer uso da palavra passaremos então para a ordem do dia projeto de lei número 60 2011 do Executivo estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2013 O projeto de lei número 60 2012 está em sua primeira votação está em discussão então o projeto está em primeira votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado em sua primeira votação por unanimidade com ausência do vereador sozinha projeto de lei número 61 2012 autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a PAE de Aguaí para a realização de serviços de saúde o projeto de lei número 61 2012 está em discussão em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade projeto de resolução número 63 de 2012 que autoriza ajuizamento de mandato de segurança e da outras providências o projeto de resolução número 63 de 2012 está em discussão com a palavra a vereadora Maurício boa noite senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores presentes ouvintes da internet eu quero só justificar e antecipar aqui meu voto contrário com relação a isso aí o porquê foi enviado um ofício para essa câmara de leis aliás eu acredito que foram encaminhados três ofícios do Executivo para essa casa de leis que eu não sei qual foi a decisão do presidente da câmara e o porquê eles não estão constando na pauta um desses ofícios só justificando o porquê do meu voto contrário se eu não me engano é falando sobre as providências que estão sendo tomadas com relação a esse requerimento que foi feito dessas cópias as cópias estão sendo providenciadas são muitas cópias não vem ao caso se eu não me engano são mais de mil cópias estão sendo providenciadas esse ofício não transitou na sessão de hoje o senhor sabe me dizer porquê senhor presidente o senhor pode encerrar depois eu dou as explicações necessárias tá então só justificando o meu voto contrário é desnecessário né desnecessário esse mandato de segurança isso está sendo providenciado esse é o motivo do meu voto contrário eu não precisaria eu acho que eu não precisaria nem justificar porque eu acho que o vereador sabe do que ocorre de acordo as preposições recebidas na forma desse artigo somente serão incluídas na pauta da próxima reunião quando o protocolo ocorrer antecedência mínima de 48 horas só não sei se o senhor sabe mas o ofício do senhor prefeito foi encaminhado agora à tarde coisa que deveria ter sido há 48 horas antes e também para explicar ele justificar agora que ele está arrumando os documentos que a gente veio pedir no ano inteiro só porque a gente entrou com o projeto de resolução isso aqui já era para estar em nossa mão há muito tempo então se chegar tudo antes da gente entrar com o mandato de segurança não será não vai ter entrada certo não vou fazer o negócio se os documentos estiverem aqui agora se não tiver aqui os documentos até amanhã já com certeza esse assunto esse projeto de resolução que autoriza o ajuizamento do mandato de segurança da outra providência será com certeza dado a entrada amanhã só justificando uma coisa que eu acho que não precisaria nem justificar mais algum vereador quer fazer uso da palavra o projeto está em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com os votos contrários do vereador Amauri vereador milanês e vereador Landiva passaremos agora então para explicações pessoais algum vereador deseja fazer uso da palavra nada mais o senhor quer fazer uso da palavra com a palavra o vereador Adalberto senhor presidente vereadores presentes internautas eu peço desculpa pelo tempo que eu levei para ler esse relatório final da CEI fiz o máximo que eu podia fazer e cumprimentar os integrantes da CEI Serginho Zelazo milanês os três né trabalharam bastante contribuíram para chegar a essa conclusão final a gente espera que o senhor presidente encaminha esse relatório final as autoridades competentes para julgar esse relatório e cumprimentar realmente vocês três pelo trabalho desenvolvido eu quero aproveitar a oportunidade aqui para consignar a presença nesta casa aqui do vereador eleito Isaías né eu já tinha cumprimentado aqui o Mineirinho do Mato Seco o Daí da Chaca também estava aí tinha cumprimentado só não tinha cumprimentado ainda você Isaías parabéns pela sua eleição e que você trabalhe com bastante eficiência nesta casa a partir do ano que vem certo era isso que eu dizer e muito obrigado mais algum vereador quer fazer uso da palavra com a palavra vereadora Mauri senhor presidente só para finalizar está terminando a sessão rapidamente é rápido novamente com sua autorização eu só queria deixar registrado em ata aqui e externar aqui os meus sentimentos pela ausência do Cezinha que hoje o vereador Cezinha está afastado da câmara estimar melhoras para ele ele entrou com pedido de afastamento na câmara e deixar registrado em ata também que ao mesmo tempo nós temos que cumprir o regimento interno e na verdade isso não é uma afirmação é uma dúvida que eu tenho com relação ao regimento interno o artigo 83 do regimento interno diz o seguinte o vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido à presidência da câmara municipal nos seguintes casos e aí elenca lá os motivos um deles o inciso 1 diz que é por motivo de doença devidamente comprovada ok parágrafo 2º diz o seguinte dar-se-á convocação imediata do suplente de vereador nos casos de vaga não é o caso ok e tratando-se de licença é o caso ou impedimento quando estes ultrapassarem 15 dias 15 dias então o vereador entrou com o pedido de licença no dia 17 de outubro no dia 31 de outubro venceu os 15 dias na quarta-feira né eu quero desejar que o Cezinha volte para essa casa ele sabe do quanto gostamos dele do quanto temos apreço por sua pessoa por sua pessoa né e ao mesmo tempo eu recebi uma ligação hoje do vereador suplente doutor Wilson Correia Silva do porquê que não está sendo cumprido o regimento interno ou seja até o presente momento ele não recebeu a convocação para assumir a suplência então eu repito o que eu estou emitindo aqui nesse plenário não é uma afirmação é uma dúvida que eu tenho se verdadeiramente está sendo cumprido o regimento interno está ok venceu os 15 dias perante o regime trabalhista a partir do 16º dia né a pessoa não está mais afastada pelo órgão no qual ela trabalha e sim pelo INSS então eu quero só deixar consignado aqui essa dúvida essa dúvida para que o presidente possa avaliar pesquisar e ver quais são as providências que tem que ser tomadas mais algum vereador que fazer uso da palavra só só para tirar essa dúvida que eu não sei se eu estou certo ou errado também mas se o vereador Cezinha entrou com um afastamento de 15 dias e venceu o afastamento dele dia 31 então acabou o afastamento dele como ele não trouxe nenhum documento do INSS ele já voltou às atividades normais de trabalho agora se ele faltou hoje eu não sei o que aconteceu no entendimento da Câmara Municipal ele acabou o atestado de 15 dias dele ele retornou hoje ele faltou agora a Câmara precisa receber um documento tanto dele como do INSS para chamar um suplente eu não vou chamar um suplente se eu chamo um suplente aparece os dois aqui hoje e daí fico com cara de tatu então gente as coisas para fazer precisa fazer com seriedade certo então a hora que eu receber o documento do INSS ou o vereador trouxer um documento aqui que ele realmente está afastado pelo INSS eu vou chamar o suplente eu não vou deixar de 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 cumprir o regimento de maneira alguma em hipótese alguma com a palavra o vereador milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras e senhores aqui presente internautas eu só senhor presidente eu queria deixar registrado aqui no protesto contra a eletro porque na rua da minha casa parece que ele não está presente aqui na rua é américo anute desde terça-feira não há energia elétrica nos postes eu liguei senhor presidente nobres vereadores na terça-feira fiquei aproximadamente 29 minutos no telefone e a no 0800 né e tocando 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 desliguei o telefone porque 29 minutos é impossível mais do que 29 minutos é impossível a gente aguentar aquela musiquinha da eletro no dia seguinte eu fui protocolei também aqui em Aguaí é e nesse dia estava é presente lá o filho do 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 que mora ali pertinho de mim e o Hernani Mamede também eles foram fazer reclamação lá a moça nos atendeu muito bem e fez um outro protocolo e ela viu que nós tínhamos no dia anterior eu tinha tinha feito um outro protocolo com uma moça chamada Érica que que atendeu a gente falou o que que eu posso fazer é ela falou assim que falou pra mim que a eletro não tem tanta gente pra poder trabalhar nas ruas aí só que nós também nós temos bastante gente aqui em Aguaí né que necessita de Energia Elétrica e eu não sei se ainda hoje foi ligado né porque quando eu saí de lá ainda estava claro não tinha acendido os postes lá mas eu vou voltar vou pra casa agora e vou ligar novamente se estiver apagado então eu queria registrar aqui seu presidente um protesto contra a eletro né eu queria até fazer uma moção de repúdio mas no entanto eu estou dizendo pessoalmente aqui que o meu repúdio é muito grande porque mais de 10 pessoas vieram falar comigo então por isso que eu liguei pra eletro eu precisei ligar a luz da área da minha casa pra poder clarear a rua ali então fica aqui registrado consignado nas atas da nossa casa aqui esse repúdio meu muito obrigado senhor o horário já nada mais havendo se tratado e sobre a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerro o presente nós trabalhamos nós trabalhamos Obrigado.